caso do rei Charles III, ele que teve um estado de saúde agora um pouco mais complicado, entrou em grandes complicações porque vem combatendo também, travando uma batalha, assim como o Anderson travou, contra o câncer. Você pode falar um pouco mais pra gente de como é que tá a situação, principalmente na família real? Claro, Marisa, esse foi um dos assuntos mais comentados do dia, principalmente no Reino Unido, né, para os monarcas, para os súditos britânicos e também para algumas partes ali da onde a monarquia tem como prioridade, enfim. O rei Charles III, de 75 anos, teria tido seu estado de saúde um pouco mais agravado depois dessa luta contra um câncer que não foi revelado onde seria esse câncer, mas segundo informações seria um câncer de próstata. Segundo uma fonte do jornal The Daily Best, que é um jornal inglês, uma fonte, né, um amigo próximo à família real teria dito que o estado de saúde do rei teria piorado e que inclusive os planos para o seu funeral teriam sido atualizados. Ela disse que a doença, né, vem se determinando, vem, na verdade o rei vem determinando ali para poder vencer a doença, é claro, e que também todos continuam otimistas, mas o rei estaria muito mal, o que está tão mal que eles não estão deixando transparecer isso aos seus súditos. Também há uma preocupação muito grande por parte dos súditos do Reino Unido, da preocupação porque o rei Charles vai fazer apenas no próximo mês um ano da sua coroação, ou seja, ele está menos de um ano, mas já enfrenta uma grave doença que o afastou das atividades públicas. Inclusive, eu também recebi a informação de que há um dossiê da operação chamada Ponte Menai, que é uma alusão à ponte suspensa que liga a cidade de Ansel, no continente galês, onde, quando sua mãe era viva, o príncipe de Gales ficou ali como seu reinado, a gente pode dizer. É uma operação parecida, viu Marisa, com aquela operação da morte da rainha Elizabeth, The London Bridge, a ponte de Londres, que é uma operação que faz todo o funeral do rei, a despedida, passando ali por diversas cidades, dependendo de onde o rei falecer, também diversos dias para que seus súditos possam fazer a despedida. O que acontece? Qual é a mudança desse... Inclusive, essas são as imagens ao vivo de lá, do Palácio de Buckingham, porque eu já vou trazer atualizações, o Palácio de Buckingham se pronunciou, mas essas atualizações do funeral do rei seriam para questões, por exemplo, como segurança, até mesmo com um possível atentado, seria também mudanças de local onde aconteceria o velório e talvez também o sepultamento do rei, mas que segundo também uma fonte da família real, trata-se de protocolos de segurança, sem muita distinção a essa questão do estado de saúde do rei ou não, sendo, estando enfrentando ou não a doença, essa operação vai acontecer. Agora há pouco, Marisa, para dizer o que disse o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial do rei Charles, depois dessa divulgação do jornal inglês, o Palácio de Buckingham se pronunciou que o rei Charles deverá voltar na próxima terça-feira às atividades públicas. Com isso, ele deve visitar um centro de tratamento para câncer, juntamente com a sua esposa, a rainha Camila, dando fim ao que seriam os boatos, ou até mesmo para tentar ali despistar, de certa forma, as informações divulgadas por esse jornal, hoje mais cedo, Marisa. Informação completa, sempre é com ele, o nosso garoto da garoa, o nosso querido Lucas Fadula. Muito obrigada, Lucas, pela sua disponibilidade, por trazer essas informações tão importantes para a gente. E você aqui tem total prioridade, precisando, é só falar, a gente traz você ao vivo para já trazer a informação para o nosso telespectador, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, uma excelente tarde para vocês, muita saudade.